A Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os professores de Escola Dominical, fazer alguns apontamentos para a lição 2, Despertamento Espiritual, um milagre, do terceiro trimestre de 2020, o tema do trimestre Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. No material disponibilizado para os professores, na página 2, eu falo da importância de Daniel nessa reconstrução de Jerusalém e na sua influência sobre Ciro e no seu decreto para reconstruir Jerusalém, nesse avivamento que Estras vai trazer sobre os israelitas. Então, na página 2 do material, eu coloco, Daniel se tornou uma espécie de consultor de Ciro e de Dario. Ciro era o imperador do império, e Dario foi aquele colocado como governador da Babilônia. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que Ciro levou consigo para a média o profeta Daniel e, para mostrar até que ponto o estimava, nomeou um dos três governadores supremos, cujo poder se estendia sobre outros 300, 360, pois o considerava um homem todo divino e só se aconselhava com ele nos assuntos mais importantes. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, página 474. Então, qual a origem desse homem que vai dar autorização para os israelitas retornarem do cativeiro? Um homem que a história o exalta por ter atitudes diferentes em relação aos povos dominados. A origem de Ciro, na página 3, eu comento. Ciro foi um dos reis dos medos, e teve um dos medos chamado Astiagis, que vai ser avô de Ciro e com ele vai surgir toda a história de Ciro. Diz a história, um dos reis dos medos chamado Astiagis é o homem que vai entrar para a história por causa de seu neto chamado Ciro. Heródoto, historiador grego, conta que Astiagis teve uma filha a qual chamou Mandana, e desta mulher nascerá Ciro. A história diz que Astiagis teve então uma mulher que foi chamada Mandana, ela sonhou que dela saía uma torrente de água, tal que não só encheu sua capital, mas inundou a Ásia inteira. Contou essa visão aos magos que tinham o dom de interpretar os sonhos, na página 4. E eles lhe expuseram toda a sua significação. Astiagis ficou grandemente aterrorizado. Por isso, quando sua filha chegou à idade de casar, não a deu em casamento a nenhum dos medos, com o temor de que se cumprisse o sonho, e sim a um peça de nome Cambices. No primeiro ano do casamento de Cambices e Mandana, Astiagis teve outra visão. Pareceu-lhe que uma videira nascia do ventre de sua filha, e que essa videira cobria toda a Ásia. Bom, se esse sonho, essas visões, se são reais, se foram dadas por Deus, nós não sabemos, né? Porque a tradição, a história conta, mas claro, sempre quando estamos tratando de história, nós não tratamos com a mesma reverência, com a mesma confiança que nós temos em relação à Bíblia. Depois desse sonho, que ele contou também aos intérpretes, mandou a pérsia buscar Mandana, que estava grávida e na iminência de dar à luz. Quando ela chegou, mandou vigiá-la, decidido a destruir o fruto do seu ventre, matar a criança. Porque os intérpretes magos haviam explicado a sua visão, dizendo que o rebento de sua filha seria rei em seu lugar. Por isso, Astiagis observou a filha, e quando Ciro nasceu, mandou chamar Arpago, o homem de sua casa, e a pessoa em quem ele mais confiava entre os medos. A este, assim falou Astiagis, toma o menino nascido de minha filha Mandana, e leva-o consigo para a tua casa, e mata-o lá. Arpago não se sentiu com ânimo para executar a ordem do avô, e passou adiante a um pastor de gado, que também deixou de cumpri-la. E Ciro continuou vivo. Na página 6, eu coloco aí agora o cilindro de Ciro, um texto que Ciro deixou escrito, em que ele descreve a queda da Babilônia. Esse menino, então, nasceu, ele acabou por unir os persas e os medos, formou um grande povo, e com eles, ele ataca a Babilônia. E ele deixou escrita essa descrição da queda da Babilônia. A Babilônia é a Babilônia.